O que você que está indo? Você está passando... ...e calculações de terçaí? Que merda! Ta vamo la! Bom ta... De acordo com a minha escola de Pedreiro A gente chega aqui em cima Que isso? Pescada? Tu fica lá embaixo, tu fica lá embaixo Eu vou ficar, ai Pô, essa foi a metade da minha vida Sério, tem uma razão pra fazer experimentos Parece muito desnecessário Porque a gente A Black Mason é uma empresa E aí Eu tinha um cristal A Black Mason E ofereceu um cientista Daí a gente, ah um cientista lá Não, a gente não Ah, eu vou Não tenho um acidente de trabalho Não tem sangue por toda parte Tem meu crânio aqui Caso a mãe Direito, Fred, direito Tá abrindo sanduíche, ele tá abrindo sanduíche Sanduíche aí, Fred, sou eu abrindo sanduíche Pô, mano, o cara falou Você não ouviu, mas você é sua Ele falou sanduíche, eu não ouviu Puta que pariu, mano, caralho Cê não sabe onde é o lugar do mapa, mano Tu não joga essa merda Cê sabe onde é a obturação? Não, né É que, mano, tem um ornamento Cara, que é muito Tipo, dois chifrões, assim Parecia do Skyrim Vai virar corno também no jogo Sobe na, sobe na, sobe na Sobe na Ai, filho da puta, defio Tchau Eu mexo com ele na minha vida Deixo bem alto É, exato Eu precisei deixar bem alto O que muda? Ah, oi, o último parry Não, não, não Não me executa Ah, legal Uma bomba de folha no pregos Levei mil feitos E aí, Ana Caralho Alô 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 Alguém parou aqui Eu não sei se vocês seguiram a pé Porque o carro ainda está aqui Show yourself, motherfuckers Matei um neguinho Porra essa, Gustavo Matei um cara Tem mais um O meu, está doente Você entrou na casa, assim A louca, velho É você, filha da puta Primeiro ou terceiro Terceiro Alô 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 Espera Alô 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 AlÂ P********* O cara me lançou um ruim Fecha essa porta, fecha essa porta, fecha essa porta Fecha essa porta, fecha essa porta P********* 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 Eu já fiz a parte vei Vai se fuder vei Que merda O meu Ah mano, cuidado abrir essa porta pelo meu deus Láxico, láxico Que mal Pode acontecer Ai não Oi Puta merda, que que é isso É só haricu hein Filha da p****** 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 Nelektóva troca Acho que as notas autocações Foda c Sig ele Hackerman Não 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 temBiuRubu Prânca começou a matar O bravo! Oi! Não! Olha essa porta! Meu Deus aí, caralho! Dê umas flores aí pra tua mãe! Ah, puta! Ah! 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 Esse jogo é quebrado pra caralho! Puta! Mano, que porra é essa? Que bug bizarro, mano! Wtf... Ei, yo! Tá parecendo uns NPCs de pé na ponte... Wtf, mano! Wtf... Wtf... Que porra é essa, Alan? Vou para a terra! Wtf! Eu e o cara vou todos vivos, Alan! Alan dos mortos! Ah, meu Deus! Vamos rápido! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ele tá no meu celular! Ah, meu Deus! Ele sabe que... O filho vai nascer! Caralho! Caralho! Calma, Alan! Calma! Tomei... Tomei... Teima!! Não fui Protection A presto! Intentos! Estar na frente! Teima! Tomei... Mont Elizabral !